O concurso público é como o esporte olímpico, passamos mais tempo treinando para ter uma grande vitória. O treino exige sacrifício, exige momentos de solidão, mas tudo isso em prol de um objetivo. Por isso nós da Casa do Concurseiro queremos ser o seu treinador, queremos comemorar com você a grande vitória. A decisão de estudar. Aquecimento. Aquecimento. A decisão de estudar. Expectativa versus realidade. O que eu penso? O que minha namorada pensa? O namorado. O que meus amigos pensam? O que meu chefe pensa? Tá demitido? O que realmente acontece? Meu chefe. O que tem você? O que você pensa?